Olá, meu nome é Vereza Moraes, sou a tradutora de viagem ao redor do meu quarto. O livro é dividido em 42 capítulos, cada capítulo correspondendo a um dia de confinamento. Uma das características desse texto é a diversidade de temas tratados pelo narrador e o diálogo constante que ele mantém com o leitor, o que faz com que a gente se lembre do prólogo de Memórias Póstumas de Brascubas, um livro de Machado de Assis, no qual ele cita literalmente a obra de Xavier de Mestre. Então, essas digressões colaboram também para a quebra da linearidade do texto, é um texto bastante circular, que volta a temas já discutidos, e dessa quebra, a repetição. E essa repetição ajuda a dar ênfase a trechos escolhidos pelo narrador. Um dos objetivos da tradução é estabelecer o diálogo entre o leitor de hoje e o narrador, que está lá no século XVIII. Então, o tradutor tem que proporcionar esse encontro e tem que se tornar o mais invisível possível. Ele não pode chamar atenção para si, ele tem que chamar atenção para a narrativa. Xavier de Mestre nasceu em 1763, foi o oitavo de dez filhos de família nobre. O pai foi um político importante na região. Ele era irmão de José de Mestre, que foi um pensador reacionário. Xavier de Mestre já tinha diante de si uma carreira militar traçada. O reino da Sardenha, a família era monarquista, o reino da Sardenha lutava contra a França revolucionária. Então, a carreira militar era algo bastante natural, era um caminho natural. No entanto, ele tinha outros interesses. Xavier de Mestre amava a pintura, a literatura e as ciências. Ainda, quando moravam nessa região, na região da Sardenha, ele fez parte da academia de ciências local. E depois, quando a família se exilou na Itália, quando a região perdeu a guerra para a França revolucionária, eles se exilaram na Itália e ele fez parte da academia de ciências de Turim. Xavier de Mestre inaugura uma reflexão sobre o prazer de se habitar um espaço cercado por objetos com os quais a gente tem uma relação afetiva. E são esses objetos que vão servir de centelha para a imaginação, para a memória. Na minha opinião, Viagem ao Redor do Meu Quarto é um clássico nos moldes de Calvino, porque é um texto ao qual eu sinto, pelo menos pessoalmente, a necessidade de voltar e de reler e sentir ou refletir sobre coisas diferentes. Houve a leitura do riso, a leitura da comoção, como há um trecho quando ele vai narrar a perda do amigo. Mas é um texto também que faz com que a gente reflita sobre o próprio confinamento pelo qual a gente acabou de passar. Nós, coletivamente, ou estamos ainda confinados ou já saímos do confinamento, como é o caso aqui da França. E será que agora que a gente está livre, será que é isso que é a liberdade? Esse é o oposto do estar confinado? Aqui na França há uma expressão metrô, boulot, dodô. Metrô, o transporte, público, o transporte, enfim. Boulot, o trabalho. E dodô, dormir. Então, será que é isso que é a vida? A gente saiu do confinamento para voltar para uma rotina. Então, é uma das reflexões que essa obra me deu, me deu de presente e que eu vou levar ao longo da vida. Eu sei que eu vou voltar para relê-lo, para pensar sobre coisas diferentes. Eu vou ler para vocês três trechos bem curtos do capítulo 5, no qual o narrador vai refletir sobre a cama. Confesso que adoro desfrutar desses instantes a menos e que sempre prolongo, até onde posso, o prazer que sinto em meditar no brando calor da minha cama. Haverá teatro mais propício à imaginação? Capaz de despertar ideias mais doces que o móvel ao qual por vezes me abandono? Leitor recatado, não se assuste. Como não falar da alegria de um amante que, pela primeira vez, envolve uma esposa virtuosa em seus braços? Uma cama nos vê nascer e nos vê morrer. Teatro inconstante em que o gênero humano encena, dia após dia, dramas interessantes, farsas risíveis e tragédias espantosas. A cama é um berço enfeitado de flores, é o trono do amor, é um sepulcro. Não é num leito que as mães, ébrias de felicidade com o nascimento de um filho, esquecem suas dores? É na cama que os prazeres fantásticos, frutos da imaginação e da esperança, vêm nos agitar. Enfim, é nesse móvel delicioso que ouvidamos, durante metade da vida, os dessabores da outra metade. Bom, espero que vocês gostem da nova tradução de Viagem ao Redor do Meu Quarto, que sai agora pela Editora 34. Boa leitura! Boa leitura! Boa leitura! Boa leitura!